Alô, mais um de sola, eu sou o Pedro Cervezas, Túlio Ligeiro, Gabriel Simões. Olha só, vamos falar hoje de times zoando outros times na internet, o que virou meio que a modernidade, muitas vezes a zoação fica na internet e não no tempo real ali, nas pessoas falando na vida real. Às vezes quando chega no tempo real, já meio que perdeu a graça, porque tu já zoou tanto teu amigo no grupo, caramba. Exatamente, então tem que serra, a zoação virou instantânea. Exatamente, então deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora. Lembrando que no final do programa nós vamos fazer uma eleição do top 3 melhores zoações que estamos aqui mostrando a vocês. Começando com o Fluminense campeão da Libertadores. Sim. É que eles também zoaram todo mundo com razão, porque eles ouviram muito Virgem das Américas. Só por 100 anos, assim, tranquilo, coisa tranquila. Coisa que não tava ainda com a ligação de nada. Cara, olha só. A gente vai botar na tela, né? Já botou na tela? Como é que tá? Já, já tá na tela. Já tá rolando, tá na tela. A verdade é o seguinte, o Vasco fez o papel dele, tava correto. Perfeito. Isso nem é zoação, cara. O Vasco falou, um dia tu vai chegar lá, irmão. E chegou lá. Não, calma aí, YouTube. Também não, né? Não vamos dourar a pila aqui. A verdade é a seguinte, a zoação tava correta, só que o Vasco se fodeu, porque aconteceu uma parada. Porque o dia chegou, né? Chegou o dia, mano. E aí é isso, pô. Tem que ouvir. Tem que fazer. Cara, eu não sei se eu posso falar isso, mas foi isso. Eu não sei se foi a pessoa que eu conheço, mas eu conheço uma pessoa que gera as redes sociais do Fluminense. Perfeito. E se eu não me engano, esse sim, mano, que o Fluminense... É dele, né? É dele, e não é apenas dele, como eu acho que é uma pessoa muito bêbada e falou, caralho, foda-se. E nem era planejado, tá ligado? Melhora, isso melhora, isso melhora mil vezes o post. Porque de fato parece alguém que, tipo assim, ah, foda-se, vou zoar aqui o bagulho que lá de trás. Caguei, irmão. Sou campeão da América. Isso é merda de eu, foda-se. E o fato de ter esperado vários anos pra isso, me destrói, porque deixa muito mais saboroso, né? A verdade é essa. Eu não esqueci. Tu muito pode guardar esse bolso, né? Exatamente. É uma página. Eu sou... Na verdade é que quando tu ganha a Libertadores, fica fácil pra caralho zoar com qualquer um, né? Eu tenho campeonato da América do Sul. Não sei. Felizmente, tu não vai... Um dia vai chegar. Um dia eu chego lá. É. E aí, pra complementar, os caras meteram um vídeo do Gilberto Gil, que vocês vão ouvir agora. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Isso aí é um vídeo que o Gilberto Gil fez. Muita gente acha que o Gilberto Gil é flamenguista por causa da música, mas na verdade a música é uma zoação ao Flamengo. Estava zoando ao Flamengo, né? Exatamente. Até porque ele manda um abração aí pra Realengo, que é o lugar onde ele ficou preso. Exatamente. Ele saiu e... Exatamente. E o Fluminense foi lá e postou também esse vídeo, o que, cara, de novo, torna tudo muito mais foda, porque são pessoas zoando e foda-se. O Gilberto Gil que força pra vários times, mas, assim, o time, time dele mesmo é o Bahia, né? É, mas aí o Gilberto Gil... É, ele quiser tudo. É, ele tá liberado pra ter seis, sete times, sei lá. Mas ele sempre foi, pô, Fluminense, tá ligado? Tipo assim, sempre falou pra caralho do Fluminense e tal. E, irmão, é o Gilberto Gil, né? É o Gilberto Gil. Ele simplesmente aceita, irmão. E acabou. E aí temos... Vamos... Pra zoação do Flamengo, só que, tipo assim... Tem duas óticas aqui. Eu acho que o Simões vai por uma, eu vou por outra. Perfeitamente. Eu, não é porque é o Flamengo, tá? Eu acho legal. Eu acho legal. Tipo assim, vamos lá. Palmeiras se fodeu no Mundial lá. Ficou em quarto. Eu acho maneiro os times zoarem porque, sim. Eu acho legal. O time que não passou perto de disputar o Mundial... Eu acho maneiro. Eu acho o escaralhamento. Eu acho... Eu sou fã. Eu sou fã. Aqui, ó. É tipo o seguinte, de certeza. A gente aqui vai passar algumas vezes pelo Ibis. É tipo o Ibis. O Ibis, ele tá lá. Mas o Ibis... Ele tá lá zoando todo mundo. Mas o Ibis, intencionalmente, faz papel de ridículo na internet. Não, beleza. Mas, por exemplo, vou tirar o Botafogo pra não parecer clubista. O Vasco tá fodido há mó tempão. O Vasco tá porra. Cai em Saribeia, aí fica a Saribeia, cai. O Vasco... Deu uma zoada no Flamengo, moleque, de rolé. Tipo assim, botou um bagulho em árabe lá. Tem outro exemplo melhor pra dar nome? Não, porque eu acho maneiríssimo isso, pô. Eu acho, pô, irmão. Tamo fodido, mas foda. Você vai tomar goma, né? Eu sou fã da rivalidade e a moda caralho. Eu acho que, assim... O que faz isso? Pô, pro torcedor que gosta disso, é muito foda. E eu acho, tipo assim, que dependendo, é um pouco... Você tá dando um tiro no próprio pé. Inclusive, um desses é, tá? O do Palmeiras, o do senhor Palmeiras... Porra, dos três que a gente mostrou, pô. Dos três. Principalmente do Palmeiras, pô. Olha só, o resumo é... Porque o Palmeiras fez a mesma coisa, fez até pior. Botafogo, Vasco e Palmeiras estão zoando o Flamengo que foi eliminado do Mundial. A notícia é essa. Caralho, porra. Mas eu... Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Os rivais, vou dar um exemplo. Os rivais estão... É uma zoação do tipo assim... Ah, tu achou que ia se dar bem e não se deu. Eu entendo isso. Mas olha só, vou botar uma situação. O Flamengo perde a final da Libertadores com o Palmeiras. Beleza? Perdeu, 2021, né? Tira... Faz uma comparação com outro time, cara. Pra não parecer que a gente tá... Não, 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 eu vou usar o meu time só pra mostrar que eu acho isso com o meu time também. E o Flamengo? Vamos lá, em... Na primeira rodada do Brasileiro de 22, é Flamengo-Palmeiras. 3x0 o Flamengo. E o Flamengo for zoar o Palmeiras, eu vou ficar puto. Ué, cara, a gente acabou de perder a final pros caras, cara. Esse primeiro é pra você estar levantando a bola pra ser um criado, cara. É diferente. Primeiro que você é o mais candidato do Brasil. Então é o mais chato do Brasil. Você tem que botar a situação. Que não tem a situação que tá sendo guardada. Um time que tem Mundial não ser eliminado no Mundial, porra. É levantar a bola pra ser humilhado. É óbvio que é. É óbvio que é, porra. O foco é a zoação pela zoação. É, beleza, cara. Mas você não pode fazer a zoação. Racionalizando demais a parada. Você não pode fazer a zoação em que nessa zoação, quem vai ser mais zoado é você. Mas não foi mais zoado. O meu ponto é esse. O que foi, cara? Porra, se você pegar esses comentários, quantos comentários você acha falando que o Palmeiras não tem Mundial, tem ali. Caralho. É isso que eu falei, do Palmeiras, beleza, do Palmeiras é um tiro. Eu acho que não, porque... E os três, cara. Os três não tem Mundial, porra. Caralho, não, não, não. E o Palmeiras não tem, eu só acho. Eu só acho. Mas é porque o Palmeiras é zoado por isso. O Vasco e o Botafogo são zoados por outras coisas que são muito mais latentes, entendeu? Sim. Por isso que o do Palmeiras... E o Palmeiras é que fala... E o Palmeiras é que fala da entrega internacional. Mas, cara, eu acho que o Palmeiras... Esse bagulho que não tem Mundial, pra eles é... Eles assumem que tem e ferram. E os torcedores, muitos torcedores falam, pô, temos mesmo. Beleza. Só que naquele dia, gente, naquele dia, o Flamengo acabou de se fuder. A internet inteira está mijando no Flamengo. Aquele post ali atingiu o objetivo, que é mijar no Flamengo, acabou. Não, perfeito. Se você olhar o macro... Não, você tem que entender que a amplitude, o seu time... Foda-se, porra! A gente botou a foto lá, cara. É simplesmente, nem por um momento. Naquele momento, o Palmeiras levantou a bola pra ser escrotizado. Porra, mas foda-se. Não só pro Flamengo, está por todos os times que tem Mundial. Todos. Gente, mas foda-se. Eu não acho... O Palmeiras... O Palmeiras... O Palmeiras... Por isso que eu tô falando. O Palmeiras é diferente aí. O Palmeiras poderia ter isolado de outra maneira. Se você falar uma entrega internacional, não sei o quê, quando o seu time que é andalou fez isso também? Tipo assim, se o Palmeiras... Também tem. Se o Palmeiras, no ano que ficou em quarto no Mundial lá, se o Santos, que não ganhou o Mundial desde 60... Mas tem Mundial, pô. Caralho, calma aí, cara. Se o Santos, que não ganhou o Mundial desde 60 e faz alguma porra lá... Moleque, é maneiro pra... Eu acho maneiro pra caralho. Mas é maneiro. Não, é maneiro. O Santos não vai ser humilhado nesse post. O Santos não vai ser humilhado nesse post. Certeza. Certeza. O do Palmeiras é diferente. Eu concordo que o timing foi o melhor possível. Mas ainda assim... Se o São Paulo ganha uma Libertadores em 2024, se fode, aí vem o Corinthians e Mija no São Paulo. Eu acho que vai ser maneiro pra caralho também. O Botafogo não pode humilhar o São Paulo. Acabou. Pendo que o São Paulo tem três tri Mundial, três Libertadores, vai ser... E o Corinthians tem um terço. Vai ser engraçado pra caralho. Vai, vai, vai. Vai ser. A resposta é fácil. A resposta dessa zoação é fácil. Ué, tem um título só. Tem três pontos. Mas aí... Mas aí... Mas aí a resposta... A resposta, Simões. A resposta... Porra, cara. A zoação boa. É o sentiu, porra. É o sentiu. É, porra. Beleza. Mas aí... É, porra. Você está na internet, Simões. Não tem lógica. Pra mim... Pra mim é uma boa zoação. 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 É quando você faz o cara se sentir humilhado. Não, aí é a zoação. Essa é a boa, cara. Aí é a perfeita. Pra mim é uma boa zoação. É você ficar putíssimo. É... É... É que minha carreira é construída em cima disso. Putíssimo com isso. É uma cabeça muito fraca, porra. Todo mundo fica. O meu ponto é esse, caralho. Se você abrir... Pô, sinceramente. Sinceramente. Eu fico zero puto. Zero. Porque você já está... Simões, você está puto agora discutindo sobre uma zoação. Eu estou puto com vocês agora que eu estou enxergando. O que eu estou enxergando. Pô, meu ponto é esse. Tem a situação perfeita e tem a situação possível, meu amigo. Você não dá pra ganhar todos os jogos, tá ligado? Beleza. Aí vira um Ibs, pô. Aí é o Ibs. Tu não vai meter 10 a 0. Mas tu vai ganhar um a 0. Tipo assim. Tipo assim. O Ibs. O Ibs. É engraçado. Não é engraçado? É engraçado. Agora. Alguém se sente zoado pelo Ibs. Pô, desculpa, irmão. Se você, porra... A gente vai chegar lá. O Ibs, porra, é fantástico, tá? Mas o Ibs é o único cara que não é, cara. Não, não tem o que é. Cara, ô Simões, eu tenho certeza absoluta que em qualquer um desses três postos aí que a gente mostrou, tinha algum flamenguista babando de ódio. Você não pode falar isso do Mengão em 81. Porra, gente, porra. Mas é só imbecil, cabeça fraca. Mas o ponto é esse, porra. E você acha que em algum lugar essa galera de cabeça fraca representa quantos por cento de cada torcida do futebol brasileiro? Beleza, beleza. Que seja a maioria esmagadora. Que seja a maioria esmagadora. Eu não acho que pega bem pro clube, porra. Mas foda-se, é outro ponto que foda. É isso que eu tô falando. O clube zoar de uma maneira, porra, correta. Por exemplo, Fluminense. A gente acabou de ter. O Fluminense zoou o Vasco de uma maneira perfeita. Tipo assim, não tem resposta. Não tem resposta. Ah, vai chegar o dia. Chegou, irmão. Acabou, acabou. Simões, nos comentários vão ter 28 Simões falando que não tão putos e tão babando de ódio que nem está acontecendo neste momento. Porra, o cara que foda que tá puto. Porra, caralho. Pala o cu de quem tá puto, porra. Caralho, foda-se. O ponto é, a zoação é ruim. Esse vídeo que vocês acabaram de ver durante seis minutos agora, é o Simone falando que não tá puto e ficando puto. Não, eu não tô puto por vocês. Ele acabou de falar, pau no meu cu. Ele acabou de falar isso. Ele falou, pau no meu cu. Ele acabou de falar isso. O Mundial tem um ano já. Desde lá, eu perdi coisa pra caralho. Não foi só o Mundial, não. Eu só perdi. Desde lá. Não é por isso, cara. Eu só acho a zoação. É por isso que vale a pena. Por que o cara tá puto? Mano, eu não sei então, cara. Dito isso, o Vasco, cara, o Vasco, o do Vasco é sensacional, né? Tipo assim, Vasco e o Nova Iguaçu, foda-se. Os caras tô nem parada. É. Pra solo, foda-se. É. Tipo assim, Gabriel Peck. E tá lá. E tem alguém lá. Isso não existe. Eu não estou puto aqui, gente. Mas o Zico ganhou. Tô é um animal, né, cara? O caralho. Vamos lá. Inter vice da Copa do Brasil. Esse é o Pico. Porque é jogador, né? É quando o jogador veste a capa de torcedor. Aí eu acho que tem um gostinho especial, mano. Tipo assim, o teu clube zoar é maneiro. Mas, pô, quando o jogador do teu time abraça a causa e zoa o rival, é mais maneiro. É mais maneiro. Porra, é maneiro pra caralho, pô. Foda. Mas, pô, porque os caras pegam... Tipo assim, o clube tem uma questão editorial, né, e tal. O jogador tem a questão do profissionalismo. O cara pega, se rasga a troco de nada. E ele fala assim, essa camisa aí, que eu estou urinando nesse momento, talvez eu nunca vista ela. Perfeito. É uma porta, tá ligado? Mas, foda-se, irmão. E não é a zoação que ele meteu o gol, o cara tá em casa, vendo o jogo. O cara é, vai tomar no cu. Provavelmente já tinha sido eliminado dessa mesma competição, mas ele não está nem aí. Por exemplo, o Botafogo esse ano, os caras se fuderam. O Rafael, o Marçal. Mas, pô, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que esses caras estão fazendo? É bom pra caralho. É bom pra caralho. É muito bom. Caralho, vai tomar no cu. E, assim, tem uma zoação do André, né? Do grande André Balada. Assim, o apelido tá aí, a pô, né? Nossa. Não. E esse apelido, eu sempre gosto de contar essa história. Esse apelido foi exportado, tá? Como assim? Em Portugal, em Portugal, torcedores do esporte utilizavam esse apelido. E eu presenciei isso, cara. Eu tava viajando num trem. O que é isso? Dois torcedores do esporte conversando. E aí, eles se referiam ao André Balada como André Balada. Como se fosse o nome dele, o nome do jogador dele. Tipo assim, pô, o André Balada tá mal, tá ligado? Muito foda. Absurdo. Tá mal em campo, porque na balada esquece, beleza? Ué, esse também. É que essa zoação é a mais sem sentido. É, essa é inacreditável. Essa que vem agora é inacreditável. Ué, a gente me mudou de escudo. Ficou a merda, ficou. Não, foi sim, ó, foda-se. E, pô, o irmão, o Paraná tá ali, tá ligado? O Paraná, o Paraná lhe abraça. O Paraná tá ali, moleque, respirando por aparelhos, tá ligado? Porra, mas isso ajuda a manter o Paraná vivo. A gente tá aqui falando do Paraná. Exatamente. O cara é doido pra zoar alguém, irmão. Não tinha como. Ah, vai ser no escudo. Vai ser aqui mesmo, vai ser agora. O H, o H. Não vou deixar passar, não. Caralho, mano. Que loucura. A galera zoa, mas o lance do H, pô, eu dei moral, tá? Porque ajudou a reforçar a marca do clube. Não é, cara. De fato, o escudo ficou horrível e a camisa ficou uma merda. E o mascote é horrível também. É tudo horrível. Você aqui do Atlético Paranaense, por favor, direciona o seu hate todo para Pedro Sergui. Ok? É sério, cara. O lance do lagarto. Camisa horrível, escudo horrível. Porra. Tima horrível. Pum. Pô, qual é? Não, filho. Estádio para a impressora. Clube. O que é que sim, mano? O supermercado sabia, mano? Eu, hein? Não, mas caralho. Porque essa zoação do Paraná, mano. Vamos lá. Botafogo e Flamengo. E o Paraná vai voltar já já, hein? O Paraná vai voltar. Vai, vai, vai. Essa lista aqui. Ah, tá. O dia conta. Vai voltar para onde? Ah, não. Vai voltar para essa lista, né? O Botafogo, cara. Só por um jeito que eu posso cumprir. O Botafogo também é um negócio que ama muito, cara. Eu, de novo. Eu admiro o bagulho no Botafogo. Certeza. Eu admiro o nosso com o Botafogo nesse título que é o seguinte. Cara, o Botafogo está aí. Você falou do Vasco. O Botafogo também veio mal. E, muito tempo. E, sabendo disso, o Botafogo não está nem aí. Ele vai lá, zoa. Ele sabe que o troco vai vir e não vai demorar. Mas, ainda assim. Moleque, é a tática que eu uso. Sendo que eu não sou o Botafogo. Moleque, tipo assim. Perfeito. Simplesmente o técnico das redes sociais do Botafogo é o Diniz. É o coragem para jogar. É o coragem para apostar. Tem que ter coragem. Exatamente, é a certeza. Se der merda, eu abraço a merda aqui. Show. Puta, caguei. E vai embora. Feito o dedo aqui, ó. Só bem. Eu estava falando do troco vir rápido. O terceiro print, que é o da tabela. Pô, todo mundo ali naquele print, terminou na frente do Botafogo, tá ligado? Todo mundo, moleque. Mas, tipo assim, no dia, absurdo. Foda, foda-se. Viveu a vida, né? Aquele dia ali. Moleque. Mas essa aí é uma zoação boa. Essa aí é uma zoação boa. Deu merda depois. Mas, no momento, é uma zoação boa. Moleque. O depois, o depois é problema do depois. É, depois é problema. Exatamente isso, cara. O pessoal falou do meu 2023, né? Moleque. Pegar porcentagem, eu fui uma das pessoas mais felizes do Brasil. Porque eu fui feliz. Até novembro, pra caralho. Aí, irmãozão. Mas, na média? Caralho. Aí dá pra cravar que teve a pior vida nos últimos dois meses do ano também. Ninguém no Brasil teve a vida pior. Acho muito provável. Se fizer a média, tu não foi tão bem, não, irmão. Porque puxa muito pra baixo também. Túlio, foram... Foram onze meses de... Moleque, felicidade absurda. Onze? É, pô. É, pô. Dez. Dez, hein. O início de ano foi maneiro, né? O início de ano foi maneiro. É, teve o início de ano merda mesmo. Ah, verdade. Tá bom, foram oito meses. Moleque. Esculachão do geral. Pau na cara. Vai. Moleque, pôs. Garta reverso do Uno. Toma. Moleque, e não para de vir mais quatro. Moleque, todo mundo com mais quatro na mão, certeza lá. Com dois. De Uno, de Uno, aqui, ó. De Uno, aqui, ó. Eu só queria um sete vermelho, caralho. Ai, meu Deus. Vamos pro próximo. Paraná, né? Paraná, leabrasco. Cara, olha só. Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso aí. Isso é fato. Paraná, eu disse, seja no Flamengo. Mas isso não é mérito nenhum. Porque todos os clubes situados no sul do Brasil golearam o Flamengo em determinado momento nessa época. O Flamengo pegava o avião no avião. Cruzava o espaço aéreo do sul. Era dois a zero os caras já no avião. No avião. Mangalonga, camisa branca. É pra lá de cinco. Tive essa nebrinazinha. Uma nebrina no estádio. Éber Roberto Lopes apitando o jogo da Globo? Seis. É seis. É sério. Garantido. Garantido. E aí aquela parada que a gente falou, né? Isso aí mantendo o Paraná na mente de todo mundo. O Paraná tá aí. Ativo. E o que prova a extrema proatividade do estagiário do Paraná. Que tinha uma meta de post pra fazer no mês. Não conseguia porque era só taca. O Paraná falava, caralho, meu irmão. O que eu posso buscar aqui? Vamos pra dois mil e cinco, né? Vamos pra dois mil e dois. Às vezes nem tinha jogo. Às vezes nem tinha jogo. O calendário tá difícil. Calendário dos caras acabavam em maio. E os caras, cara, tem que fazer post, irmão. Ficudeu. E toma ele no Flamengo, cara. Toma ele no Flamengo. Aliás, essa lista aqui, pô, é uma curiosidade, né? Como pode, né? É uma lista feita por um Botafogo, hein? Só tem as pessoas com o Flamengo. Não tem um Flamengo fazendo a graça nenhuma aqui. Só tomando... Mas aí, você tá criticando a produção, mas tem que criticar então, se você tá insatisfeito, quem faz os post lá do Flamengo. Eu tenho certeza que a produção pegaria se tivesse. A produção do Flamengo são uma das piores merdas que o mundo já viu. Aí é você que tá falando. Pra gente se sentir. Aí, aí. A produção. Não, mas é... O nosso querido Lucas, velho que tá se defendendo, ele tem razão, tá? Porque realmente é difícil. Até porque, se o Flamengo zoa alguém um dia, sei lá, Palmeiras perdeu alguma porra. O Flamengo zoa, vai tá o Simões lá. Isso não pode, perfeito. O Zico, putaço. Filha da puta. Vai ser poder. É o mais irritado do Brasil, filho. Nunca vi. Vamos lá. Cara, irmão. Segue a vida aí, vai. Água Santa. Água Santa. Então, vamos falando de um clássico, né? Não, isso aí é um monstro. Tipo assim, desculpa. Você agulhou alguém perto da Páscoa? Se você... Só o Flamengo não fazia esse post. Porque tem a rede social que tem. Porra. Obrigação. Ué. Obrigação. E aí, um abraço pra doutora Rio. Exatamente. Que inventou chocolate. Cara, essa é gênio. Gênio demais. Cara, e eles foram... Eles fizeram a Varza, né? Porque... Cara, esse é tão velho. Tem um print do Lucas Lima. Que aí, tipo assim, o Lucas Lima tinha outro rosto. Não tinha jogado no Palmeiras ainda. E o negócio ali, o layout do Twitter é todo velho pra caralho. Tipo assim, sabe? Cara, se o pau do Lucas Lima nessa época era Guilherme, tá ligado? Foda-se. Cara, foi nessa época que o... Que o Facincani surta? Foi depois desse jogo, né? Que ele fala... Paga 13 milhões no jogador do Goiás. Como é que perde pra Agua Santa? Um time de bandido. Ele mexe com as porra dessas? É porque tem... Pode ter, não sei. O São Paulo tem uma história lá, né? É, então. Mas o áudio que ele surta, eu acho que vem da goleada que o Palmeiras toma do Agua Santa. Se eu não me engano. Ou seja... Eu quero registrar... Eu tenho uma camisa do Agua Santa. E quem tá falando que é o time de bandido é ele. A gente não tem nada a ver com isso, beleza? O Agua Santa, até onde a gente sabe, é extremamente limpo e correto. Eu te amo, ok? Eu vou pegar a minha camisa do Agua Santa. Eu acho que tá no varal. O Túlio tem uma camisa do Agua Santa, inclusive, que ele fez alguns programas com as camisas. Agua Santa, se quiser dar a camisa pra gente, pode fornecer aí. Eu quero uma atualizada, por favor. Perfeito. Vamos lá. Galo e Cruzeiro. Que é basicamente o Galo falando que o maior rival é o empate. Essa aí foi boa, na bola, assim, né? É o que a gente espera. É o que a gente espera. E essa frase, ela deve doer muito. É, mano. É. Isso foi no terceiro ano do Cruzeiro na B, né? Caramba, o Cruzeiro ficou três anos na Série B. Jesus, agora que a gente para pra pensar hoje. É o seguinte, mano. Tu tem um rival na merda, tem que aproveitar. É. Tipo assim, é dar porrada, golear. É. Pô, mano. Não sabe o dia de amanhã, irmão. E o Galo, porra, o Galo aproveita o cara. Quando o Cruzeiro cai, o dia que o Cruzeiro cai, as redes sociais do meu Clube Atlético Mineiro, é um, os caras fazem a varda de um jeito que é impressionante, mano. É lindo de ser. Hora extra ali foi mato, tá, nesse dia. O que que foi? Hora extra nesse dia foi mato. Os caras trabalham até 6 da manhã, filho. Programaram o curso, né? É, com sorriso aqui. É, a gente feliz. Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. Vai, Silvão, vai. É, Copa do Brasil, não, não, não. Mas de 22, a gente não acha importante trazer aqui, não. Fala. Eu quero falar aqui, indefesa do Simões. Aqui, pra, o trabalho aí do pessoal do Timão. Ah, a situaçãozinha é padrão. Boa, boa. É, foi um padrão, né? Eu não achei boa. Faltou criatividade, não? Faltou criatividade, mano. Faltou. Foi pra falar que teve, né? Cristo Redentou com a camisa do time. Porra, gente. Ele tem um 4-4-2 ali, tá ligado? É, porra. O Arlenho de 4, padrão inglês lá de... Jogou pelo 1 a 0 ali, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Nada demais também. Mas parabéns aí pela classificação nesse ano aí, retrátil. É, fantástico. É... E agora chegou o momento. Vai, fala, Simões. Agora a gente vai entrar num negócio diferente. Agora a gente vai abrir um portal que a gente não vai conseguir sair mais. Tô falando de genialidade aqui. Beleza? Irmão, o clube simplesmente é uma merda de um clube. Perde pra geral. Tá ligado? O que os caras vão fazer? Pô, cara, porra, o que a gente pode fazer pra gente se tornar uma potência em campo? Pô, potência em campo? Dá trabalho pra... Pô, de mundo de pi... Não vai acontecer. Vou ser sincero, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos ser uma merda maneira. Profissional. É isso, pô. Vamos profissionalizar a merda. E conseguiu. Tipo assim, o clube, o craque do clube é o cara do computador, pô. Tem nos outros, pô? 100%. Tipo assim, o craque não é um jogador, não é um técnico, é um cara que fica no computador fazendo meme. Até porque esse cara deve jogar de atacante de vez em quando também, tá ligado? Ele deve fazer um post e descer pro campo em algum momento. Verdade é. É uma probabilidade muito alta. Muito alta. Exatamente. E aí, irmão, o Ibis quer saber de porra nenhuma, assim. Ele simplesmente zoa qualquer coisa que aparecer pela frente. É uma técnica da comédia chamada autodepreciação, que é, assim, fenomenal. Fala que é uma merda. Se você se subjulgar, o que a pessoa vai falar? Vai falar nada. Não tem. Você fica desarmado. Você tira o poder do seu possível agressor. Exatamente. Porque você se chama de merda. O tempo todo, a todo instante, sem parar. Você fez isso, Luque? Eu tive que ter os meus recursos também, né, Túlio? Tem como. E o Ibis é assim. O Ibis é assim. Ataca Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Gato, todo mundo. Por exemplo. Vamos um por um? Vamos um por um? Eu acho que tá passando o tempo todo aí, cara. Acho que já tá aí. Por exemplo, o do Lisca, que eu acho que é o primeiro que a produção botou. Bom pra caralho. Bom pra caralho. É bom pra caralho. E assim, vamos falar a verdade? Com todo o carinho aí ao Lisca, o técnico competente e tal. Mas desse post aí pra cá, eu acho que o melhor trabalho do Lisca foi como comentarista. Perfeito. Sim. Talvez. Perfeito. Não, e tipo assim, se você entrar nesses posts, deve ter gente falando, você é um time de merda, Ibis. Deve ter também. Deve ter. Preocupa em subir no Pernambucano, seu merda, lalalala. Não, é, exatamente. Vai ter. Vai ter. E aí ele vai pro... Pô, cruzeiro. É que assim, a lista foi feita no Quebec, né? O do cruzeiro pediu, né? O Ibis já se mete na internet onde ele não é chamado. Aí você sinta o Ibis. Ele tá pedindo. Pediu. Por exemplo, a gente tá falando do Ibis aqui. O Ibis vai aparecer aqui de alguma maneira nos comentários, sei lá. Como a lista foi feita pro Lucas Vecchi, a gente tem aqui Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, tem 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 Flamengo também. E tem Flamengo. Sendo zoado aqui. Se de repente pinta mais um postozinho aqui no Flamengo. Mas, ô Simões, a da proposta de troca de técnico. Te pegou, não pegou, não? Pegou, pô. Mas isso aqui é de quando, hein? Caralho, deixa eu abrir aqui de novo. É... Eu acho que é... Flamengo e Deuvali? Ah, é perfeito. É esse ano. É esse ano. É Vitor Pereira, né? Vitor Pereira. Caralho. E agora? Caralho, caralho. Porra, tem como voltar no tempo ou não? Muito foda, bora. Muito foda. E o nome... O arroba do clube... O arroba oficial, da conta oficial do clube ser Ibis Mania. É um negócio impressionante também. O Ibis, ele é... Caralho, irmão. Tipo assim... O Ibis, ele já era famoso, por ser a merda que é, antes da internet ser o que é, tá ligado? Sim. Assim, era, tipo, matéria do... Posso que eu tá pro lá? Sei lá. Ia lá no Ibis. O pior time do mundo, caralho. Foda. Cara, eu fui... 314 mil seguidores, tá? Eu fui em 2018, eu acho. Eu e o Casimiro, a gente foi no estádio do Ibis fazer uma ação comercial com o técnico deles. E o técnico foi pra final da Champions, porque o nome dele era, tipo, sei lá, alguma coisa guardiola, sei lá, uma porra dessa. E aí, a gente tava treinando. A gente fez algum desafio lá e aí tava tendo treino dos jogadores. Tipo, um dia de treino mesmo. Dos jogadores, tipo, terça-feira, de treino, de treino. E aí tinham torcedores... No estádio, vaiando quando os caras faziam o gol do treino, mano. Tipo, assim, vagabundo ia terça-feira pro estádio vaiar gol em treino. Que loucura. Tem muita gente maluca no mundo, né, mano? E desocupada também. Porra, caralho. Impressionante, cara. Não acreditar. Vamos ao ranking? Qual é o esquema? Vamos ao ranking. Cara, em terceiro lugar, vocês têm alguma indicação? Eu tenho meu vencedor, eu já tenho. É, então, vamos gozar por baixo, porque em meu terceiro lugar, confesso que o combo do Fluminense, quando foi campeão da Libertadores, me pegou muito, assim. Eu também gosto. Porra, então pra mim já pega ali um pódio, tem que pegar. Sim, mano, resposta aguardando depois de 10 anos, me pega. E é uma doação... E é uma doação que eu tô... É uma doação que não tem resposta. Você simplesmente é zoado e você cala a boca e aceita. Caso encerrado, caso encerrado. Caso encerrado, perfeito. Em segundo lugar, alguém tem alguma indicação? Eu tenho a indicação do Inter pelo envolvimento dos jogadores. Eu gosto. Dos jogadores indo pra merda. Túlio, tem alguma indicação? Cara, então, eu queria colocar o nosso Paraná nesse processo de tentar ser meio que Ibis ali, tá ligado? Tipo assim, e aí, foda-se. Perfeito. Tá bom. Aceito. Caralho, mudança de escudo, moleque. Tricolor. Foda-se. Caralho. Vou usar o que tiver, porra. Pego, aceito. O cara é desesperado por um postzinho, filho. Que isso. Em primeiro lugar, pra mim, não tem como. É o... São os bravos. São os bravos. Não tem como. Ibis mania. Estou falando de especialista, né? Porra, especialidade da casa, porra. Caralho. Porra, o cara é especialista no bagulho. Você tá fazendo a lista Ibis de zoação, tá ligado? Porra, não vai ganhar o Ibis. É. Perfeito. Então, o Ibis ficou com o pódio. Ganhou, o Ibis. Olha aí, caralho. O título pelo sexto. Olha aí. Vai ficar puta, hein. Vai ter protesto. Vai ter protesto lá. Rapaziada, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Tamo junto. Segue a gente nas redes sociais. Os nossos arrobas estão aqui embaixo. E é nóis. Valeu.